Sejam bem-vindos, Virginianos, aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita. Estamos aqui nesse vídeo, vou saber como será a semana de maio, de 25 a 31 de maio aí, então vamos saber como será o amor para vocês essa semana, Virginianos, muita energia positiva. Essa é a carta do caixão e a carta da criança. Duas cartas aí que falam para os solteiros, viu? Tanto a carta do caixão que fala renascimento, a carta aqui da criança representa novidades, então para os solteiros pode estar pintando alguém na sua vida essa semana, viu? Talvez alguém do seu passado aí botando a dar notícia aí, quem sabe aconteça algo de bom entre vocês dois aí, viu? Para os Virginianos em relacionamento com o amor, a carta aqui para vocês também da criança é novidade, representa bem fertilidade nessa semana para os Virginianos, viu? Casal aí, caso esteja planejando gravidez, caso não há planejamento é bom se prevenir, viu? Mas é uma semana de muito brilho, de muito amor aí para os Virginianos, viu? Trabalho, energia positiva. A carta aqui da carta e a carta da foice. Então a gente está falando do trabalho aí, viu? É uma semana aí, viu? Para quem está desempregado, viu? A carta da foice aqui fala, se você, né? Você cola o que você planta. Se você estudou, se preparou, viu? Pode vir uma proposta de emprego aí para vocês e você ter sucesso para a seleção de trabalho dessa semana. Como também a carta do convite aqui para quem está desempregado também, viu? A carta da carta, ela remete a convite. Então pode ter convite de parceria também aí, viu? Que possa levar o seu sucesso financeiro e profissional. Então, novidades essa semana do trabalho, viu? Para quem está trabalhando também, viu? Pode receber propostas de outras empresas, viu? Ou até mudança de função e com isso também temos aumento de salariado para vocês aí, viu? Saúde Virginianos. Vamos lá, energia positiva. Essa é a carta aqui do chicote e a carta, né? A carta do buquê. Duas cartas distintas, né? Porque na primeira metade da semana aí, viu? Virginianos, na saúde, a carta, saiu a carta aqui para vocês aqui, a carta do chicote. Uma carta de treinamento de fogo. Então, cuidado com o estresse, cuidado com o mal-entendido. Principalmente com o que você diz ao seu redor aí. Respira fundo. Mas o seu lado espiritual está ativo. Então, ele vai indicar para você qual é a melhor saída. Tanto que saiu a carta do buquê. A carta do buquê realmente diz que essa semana o seu lado espiritual está muito ativado aí. Mas aqui, né? Partindo metade de semana para o final dela, né? A carta do buquê diz que já melhora a situação da sua vida. Já fica um momento de paz, né? É um momento assim de muita luz e muito brilho em sua alma aí. Então, muita energia para você. Volta no final de semana, ok? Feliz do...